Eu gosto muito de morar aqui no Parque das Nações. Eu acho que é um lugar muito bom por viver, é um lugar calminho, que tem muitos espaços verdes, tem imensos de sítios para andar de bicicleta. Faz-me lembrar mesmo um bairro, não há confusão e estás no meio de Lisboa, no estando que metes-te em qualquer lado. Temos toda uma qualidade de vida aqui, que é desde escolas, para quem tem crianças, hospitais, que em termos de saúde estão muito perto, é uma área de lazer aqui junto ao Rio. É um sítio moderno, bem pensado, bem construído, com todas as acessibilidades e todos os serviços que se pode crer. Eu acho que é um bairro jovem, jovem na construção e jovem nas pessoas que cá moram. Vejo muitos casais jovens, muitas crianças, bebês, reformados vê-se muito pouco. Pessoas com alguma qualidade de vida e com poder de compra. É um bairro onde, apesar de ser muito popular, há alturas de grande tranquilidade. Parece que tu te férias, acordo bem disposto, saio de casa e estou bem disposto. Eu acho que é dos sítios mais indicados e mais lidos para se viver.